Por Deus, não posso entender Por que vamos chorando Se os nossos cicerones São aves cantando Lateralmente as flores Deitam o aroma sorrindo E ouço da natureza Que sejam bem-vindos O vento de quando em quando Num sussurro a menos Obriga toda floresta A nos fazer acenos É um festival de alegria Que me ponho a imaginar Não sei se devemos rir Ou chorar O vento de quando em quando Num sussurro a menos Obriga toda floresta A nos fazer acenos É um festival de alegria Que me ponho a imaginar Não sei se devemos rir Ou chorar Não sei se devemos rir Ou chorar Não sei se devemos rir Ou chorar Não sei se devemos rir Ou chorar